Roubo de Ozempic, Ozempic é aquela injeção pra emagrecer, tem a Mondiaro e a Ozempic, a Ozempic é um pouco mais barata, a Mondiaro é mais cara e adolescentes foram apreendidos após levarem esses medicamentos de farmácia, que bandido não é besta, ele rouba o que tem mercado pra ele vender Por que que estão roubando tanto celular? Porque tem mercado pra vender, agora, estão roubando a Ozempic, todo mundo quer emagrecer E aí essas injeções pra emagrecimento, são injeções, vamos assim dizer, injeções muito procuradas E isso aconteceu, se eu não tô enganado, eu tô vendo a imagem, me parece ser a drogaria São Paulo, da Vila Formosa, ali ao lado da igreja Sagrado Coração Próxima avenida João XXIII, lá na zona leste de São Paulo, foi nesse ponto ou foi em outro de São Paulo? O Reginaldo não tem aquele efeito do Faustão, não, errou, não, esse caso aconteceu em Guarulhos, Dudu, na Grande São Paulo E aconteceu, né, na verdade esse caso já aconteceu há um tempo, inclusive nós mostramos aqui no Brasil 40 graus Só que a informação que a gente traz agora é da prisão dos quatro elementos de terem roubado, então, essa farmácia em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, Dudu Nas imagens é possível ver que eles entram ali e fazem alguns funcionários reféns, na sequência levam o Ozempic e outros medicamentos também Que é pra quem busca emagrecer, inclusive o seu amigo utiliza muito isso aí, viu Dudu, esse Ozempic, você sabe de quem que eu tô falando E no momento então que eles levam esse medicamento, eles fogem E aí, Dudu, com base no trabalho da polícia, inclusive com o auxílio das câmeras de segurança, eles conseguiram então achar esses bandidos, são quatro bandidos aí, de ter levado esses medicamentos de alto custo O caso, ele foi registrado ali, ah, vale destacar, né, o valor de medicamentos levados se aproximam a 30 mil reais, Dudu O caso foi registrado no primeiro DP de Guarulhos e os bandidinhos eram menores de idade, então todos foram encaminhados para a Fundação Caso, Dudu Meu amigo nada, é seu amigo, Padula Aliás, Padula, um carro desgovernado